Música Muita sinalização foi necessária para dar continuidade ao trabalho na BR-386. A concessionária Univias está reparando desde o dia 17 de março os desgastes identificados na última vistoria e também instalando os semáforos no local. Estas duas medidas visam concluir os trabalhos iniciados na ponte. Hoje pela manhã, quem estava com pressa para seguir o caminho teve que ter paciência, pois em determinados pontos os motoristas ficaram literalmente parados na via. Aqui no município de Estrela, as obras de manutenção da ponte seguem em ritmo intenso com a instalação dos semáforos. Para dar conta do trabalho, muitos profissionais estão engajados no serviço. Quem trafegou por este trecho teve que encarar um congestionamento que se estendeu por alguns quilômetros. É dificulta sim, eu passo aqui poucas vezes, eu moro em Novo Hamburgo, né? Mas eu até na vinda não peguei trânsito nenhum, agora na volta eu peguei esse tranqueiro aí. Ah, pra gente não atrapalha nada, tá bom? Sempre tem a melhorar, né? E acredita que com a instalação dos semáforos pode vir a melhorar esse trecho aqui da BR-386? É, mas o povo se educa muito pouco pelo trânsito, né? Que acho que seria mais importante, mas ele nunca deixa de ser importante o semáforo. O trânsito permaneceu em meia pista e facilitou para que as juntas de dilatação, parte comprometida da ponte, pudessem ser trocadas. A última etapa do processo prevê que as sinaleiras comecem a funcionar já no próximo domingo, mas somente na parte da noite. Durante o dia, o controle do fluxo de veículos será realizado com as bandeirinhas nos dois lados da ponte. A intenção é interromper por no máximo cinco minutos cada sentido. Quem passou pela via já se deparou com as placas identificando a novidade.